Pra curar adultice, um chá de criancice, alivia qualquer chatice, minha avó que disse. Meu filho, ao invés de briga, brigadeiro, sonho de padaria, embalados em travesseiro. O que move a gente? A gente é sempre movido por um sentimento, né? Às vezes de raiva, de revolta, às vezes de amor, de esperança. Eu prefiro ser movido pelo amor, como o hip-hop me ensinou. Hip-hop, aliás, é um movimento, então é impossível fazer parte e ficar parado. É até contraditório, na verdade, né? Esse movimento é o que me movimenta, que me faz questionar a realidade, questionar, inclusive o meu papel dentro dele mesmo, né? E já são mais de 20 anos se movimentando com o hip-hop. E se tem uma coisa que eu aprendi com ele, é que eu não posso estacionar, não posso ficar parado. Eu tenho que evoluir, mudar, sair da zona de conforto, me abrir pro novo, dar a cara tapa. Mas pra isso, é preciso ter coragem, atitude. No melhor estilo hip-hop, ter coragem de pegar toda essa confusão, toda essa indignação que habita a gente, sabe? Até com o próprio movimento, às vezes, e direcionar pra algo bom, certo? Ser movido pelo amor, mesmo com um tanque cheio de raiva, com a esperança quase na reserva. Pode parecer loucura transformar revolta em ternura, em doçura, mas essa é a minha travessura. Abrir o coração pra que as pessoas abram a cabeça. Fazer diferente. Falar agora com as crianças pra fazer a diferença. Essa é a minha resposta, a minha arte, a minha resposta. Porque o hip-hop adulteceu, certo? E como todo adulto, ele também se esqueceu de quando era criança. Por isso, eu quero falar com as crianças. Lá em 2003, 20 anos atrás, no meu primeiro disco, tinha uma música chamada Planeta Guito. E eu dizia assim, cansei de ver, acerto de conta e vingança. Quando eu crescer, vou querer ser criança. É isso. E aí, abriu a cabeça? Então, segue e acompanha que vai ter várias novidades. Em breve, pra vocês, um disco cheio de participações, cheio de surpresas. Certo? Abra a cabeça. E aí, abriu a cabeça. Obrigada.